Adoro esse teu jeito, queridinha Mas eles já não me enganam, não Então você já soube das fofocas Mas quem legares não vê coração E insiste em fazer o que te passa na cabeça Costuma esquecer o que te percepcionar Acorda e segue frente porque quer que aconteça Afinal de contas dá na vida pra gozar Passar o tempo inteiro só pensando em trabalhar Passar o tempo inteiro só tentando aproveitar É preciso dar vazão aos sentimentos 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 Adoro essa tua cara, queridinha É um peixinho de outra volta de matar Talvez tu se arrependa qualquer dia Mas nunca é tarde pra voltar atrás Passar o tempo inteiro só pensando em trabalhar Passar o tempo inteiro só tentando aproveitar É preciso dar vazão aos sentimentos 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 É preciso dar vazão aos sentimentos